Isso vai acontecer na sua vida amorosa em 7 dias e não é por acaso que você caiu nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do Clarividência Online. Limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos acessar a espiritualidade e obter as suas canalizações. Nós teremos duas opções de leitura. Você quer ouvir as duas ou apenas uma? Ambas as tiragens, vamos ter pontuações para as pessoas que já possuem uma relação ou que estão solteiras e solteiros, tá bom? Nós vamos trazer todo o leque de opções dentro de cada tiragem, tá bom? Então, limpe sua mente e faça sua escolha. Nossa primeira leitura está afirmada na energia da ametista. E temos com ela o Lenormand Força e Requinte e os Anjos do Romance. A segunda leitura está afirmada na energia da Jasper Vermelha. E para essa tiragem teremos o Lenormand Legramonte e Dona Sete. Você quer ouvir as duas opções ou apenas uma? Venha de coração aberto porque nós vamos trazer as mensagens que são especiais para vocês e que vão acontecer nos próximos sete dias a contar do momento que você chegou nesse vídeo. Enquanto você faz a sua escolha, eu quero aproveitar e te convidar, porque aqui você tem pacote completo. Você tem aquele alguém especial aí no seu coração? Está querendo conquistar alguém ou já tem uma relação? Quer que essa pessoa pense em você, lembre de você, amance o coração? Que fique cada dia mais encantado e apaixonado ou apaixonada por você? Você vai colocar as iniciais dessa pessoa aqui abaixo. porque a gente vai ao final da segunda leitura em uma forte oração magnética onde a pessoa que você quer que pense em você vai pensar, vai lembrar de você de alguma forma. Estou te dizendo que essa oração é forte e poderosa. Está passando helicóptero aqui em cima. Passou, não sei se o áudio captou. Mas, meu amigo e minha amiga, essa oração é magnética, poderosa e a pessoa que você quiser vai pensar em você. Basta você intencionar aqui abaixo as iniciais dessa pessoa, tá bom? Agora, dito isso, a nossa oração é o final da segunda leitura. Agora nós vamos a isso que vai acontecer na sua vida amorosa em sete dias. Vamos começar com a ametista? Vou deixar a energia da Jasper vermelha aqui ao lado. Logo mais a gente entra com ela. E vamos, meus amigos e amigas. Já deixou o seu like? Já se inscreveu aqui em nosso canal? Ainda não? Pois não deixe de participar, de fazer parte dessa grande família que é o Clara Evidência Online. Nós temos tiragens diárias. Eu te garanto que a sua inscrição não será em vão. Todos os dias você terá o conteúdo produzido diariamente e atualizado aqui em nossa plataforma, no YouTube e também nas nossas outras redes. Mas vem com a gente aqui no nosso braço forte, que é o YouTube, tá bom? Agora, vamos dar início à nossa canalização. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos porque isso vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Me fala, meu amigo e minha amiga, sobre o seu destino. Algo que se completa. A cruz traz das provas que sofremos, mas que testam as nossas forças, o otimismo e a fé. Porém, a certeza de que a vitória é certa. Não é um caminho fácil. Não é um caminho mais tranquilo, mas é um caminho de conquista que quando se confirma e se concretiza, é seu e ninguém te tira. Me fala sobre um grande crescimento pessoal e espiritual dentro da sua jornada de vida e junto a alguém. Fala sobre a reconexão do seu eu interior com a sua autoconfiança e a fé renovada. Me fala de pessoas aqui que renasceram após um grande trauma, após uma relação onde houve sim muitas provações, mas que há o renascimento, há a grande mudança e transformação. Se você espera que alguém mude, a pessoa vai mudar, mas não por você. A pessoa vai mudar porque tem consciência de que do jeito que está, não dá para ficar. E essa é a mudança mais legítima. Porque é da mudança que vem encarregada com a... Vem encarregada... Perdão aqui, eu vi aqui a criança que falou. É a mudança que vem realmente organicamente, de dentro para fora. E não porque é imposta ou mandada por alguém, e sim porque realmente a pessoa entende que do jeito que está, não dá para ficar. Tem uma energia de pessoas aqui que perdoaram traições, que perdoaram algo que em algum momento vocês julgaram ser realmente inadmissíveis, imperdoáveis. ou até mesmo passaram por isso no passado e se reergueram e se transformaram. Tem uma energia, sim, de traição que permeia essa tiragem de alguma forma. Mas que a traição foi a chave de virada para entender, amadurecer e crescer. O perdão pode ter havido aqui para algumas pessoas, mas o perdão não quer dizer conviver com a pessoa. Embora aquele que traiu, tente, tenha tentado, ou continue tentando algo com você. Mas cabe a você querer permitir ou não. Mas a certeza de que não há mais enganos e nem mentiras. Então eu vou pedir para que você adeque a sua realidade. Se você está passando por esse momento ou passou. Algumas pessoas foram traídas durante gravidez. Durante o momento que você estava mais fragilizada ou cuidando de recém-nascido. Aquele momento onde você mais precisou do apoio e a pessoa não esteve ao seu lado. Algumas pessoas, a pessoa realmente aqui também tem uma energia, meu amigo e minha amiga, de pessoas que foram abandonadas. Agora, se é o seu caso de abandono, essa pessoa pode tentar voltar querendo resgatar algo que nesse caso aí não tem mais volta. Nesse caso, o cristal realmente foi quebrado num nível que não tem como se reconstruir. porque isso fala sobre abandono não é questão nem de traição, é descaso. Vai além. Porque de uma forma ou de outra a traição ainda gera nem que seja um sentimento negativo, mas ainda gera um sentimento. já o abandono é a indiferença. É o não se sentir tocado pelo momento mais importante da vida de alguém que é o o nascimento. Então, meu amigo e minha amiga, no caso de abandono aqui é hora de seguir virar a página e seguir a tua história. Não espera, não. não fique esperando porque tem algo muito maior que precisa de você e da sua atenção. E você pode muito bem se reerguer. Fácil não é. Mas tem algo muito grandioso ainda pra você. E você, Deus não dá uma cruz maior que a gente não consiga carregar. então, mantenha-se na sua fé que tudo vai dar certo. Tá bom? Não, aí, quem não é caso de abandono? Isso foi muito específico. Tá? Agora, a questão realmente de traição que você passou, engano, abuso, tá? De alguma forma, a pessoa abusar da sua inocência, né? Hoje, você aprendeu as custas, houve lágrimas, sim, houve provações, sim, mas hoje você sabe reconhecer o que você quer, o que você tolera, o que você permite e muito mais importante, você sabe dizer não. E é aquela, se desse tom, se dessa apunhalada eu sobrevivi, ah, meu amigo e minha amiga, pra me derrubar agora, nem tratou. Vejo pessoas muito fortes, pessoas que se reinventaram, que se reergueram, que se reposicionaram. me fala até de uma situação que chega no seu ouvido, de alguém que você se relacionou do passado, que tá passando aí por uma grande provação, uma grande perca. não vejo você feliz pela situação, não, mas sabe aquela consciência de que é, a conta chega, uma hora o mundo é redondo e dá voltas, e uma hora o mal que a gente gera o outro, uma hora chega pra gente também. a lei do retorno não falha. Então, tenha sua consciência tranquila de que você fez o certo e soube a hora de se retirar, sobre a hora de determinar limites e o melhor está por vir. Vejo realmente uma grande mudança, pessoas que te conheceram nessa época, hoje não te reconheceriam, porque realmente você se transformou, você se reinventou e você renasceu. Ninguém pode te apontar o dedo e te culpar, porque você conseguiu libertar o perdão, mas você não é obrigado a conviver mais com a situação. se perdoar e seguir em frente. A sua conta está paga, mesmo que você não tenha feito nada a ninguém, mas a culpa, o remorso, só a gente sabe. Mas você consegue realmente se reinventar e renascer e é daqui pra frente. Mudanças verdadeiramente grandiosas. Pessoas aqui podem tentar a vida, estão tentando e se encaminhando pra uma vida em outro lugar, outra cidade, outra situação totalmente diferente. E graças a Deus que a gente pode se reinventar e que a gente pode seguir em frente, a gente pode reescrever uma nova história. A sua consciência está tranquila, é nítido aqui. E o melhor está por vir, sim, a gente vai trazer agora a energia dos anjos do romance, tá bom? Se isso não ressoa com a sua realidade de forma alguma, eu convido você a ouvir a segunda tiragem, porque está muito específico aqui de pessoas que realmente tiveram que se reinventar, se reerguer. se abriram demais para algo e esqueceram que era se entregou demais, talvez até por inexperiência, por né, por falta de malícia de certas coisas da vida, se abriu tanto que quando veio o baque ficou sem chão realmente. e hoje você entende que sim, amor é importante, mas a razão também tem que andar ali, lado a lado. Uma hora cada uma fala mais alto, mas tudo tem o seu momento. Nada muito 8 ou 80, excessos e principalmente quando se envolve o sentimento de uma outra pessoa, a gente tem que ter a responsabilidade afetiva e principalmente saber reconhecer se o outro tem essa responsabilidade para conosco. Separação, tem uma energia aqui de libertação de uma separação, o seguir em frente. Você é uma pessoa extremamente carismática, isso ninguém te tira, e o seu otimismo sim, vai te levar a novos ares, a algo realmente totalmente novo, você vai viver o novo em tua vida, as correntes foram rompidas, você se perdoou e você está renascida, você renasceu, se permita, tá bom? passado fica no passado, é agora, daqui pra frente. Com a bagagem que você possui, com a experiência que você possui e com a certeza que você é uma pessoa extremamente sensual, você consegue atrair quem você quiser e você ainda vai viver a energia do amor verdadeiro. Isso está predestinado a você. E a decepção, de uma certa forma, foi necessária ou foi preciso ser passada, tá bom? você ainda vai viver um grande amor, um grande amor verdadeiro, tá bom? Isso está predestinado a você. Ai, você descreveu a minha vida, tudo que você está dizendo aí, eu realmente passei e hoje eu vivo o novo. realmente acabou de entrar na minha vida uma pessoa que eu sinto que é uma ligação de vidas passadas, de realmente eu precisava ter passado tudo isso para entender e compreender que o momento é esse, o agora. saiba que essa pessoa realmente é um chamado divino. Me fala de alguém que realmente meu amigo e minha amiga você consegue ser você em essência sem medo. Essa pessoa é uma pessoa realmente não é de excessos e é uma pessoa que te passa segurança, é uma pessoa segura até mesmo na vida, já tem uma certa estabilidade, você percebe que a pessoa valoriza a família, não é coisa de oba-oba, de tudo muito, né? É como se os excessos na verdade fossem uma forma de esconder a verdadeira falta, falta de responsabilidade, falta de comprometimento, que é o que houve no passado, onde houve muitos excessos. Agora não, agora é a segurança. As decepções ensinaram muito e por isso você pode seguir em frente e por isso você pode prosseguir agora em paz, na estrada da sua nova vida, da sua nova história e do seu novo amor. Você merece, você pode e você é digna de viver uma grande história. então não permita que os outros determinem o limite da tua felicidade, que só você sabe como foi difícil chegar até aqui. Então vá, você tem o direito de ser feliz e será com toda certeza. tá bom? Meus amigos e amigas, espero ter ajudado, foi uma mensagem muito forte realmente pra vocês aqui dessa virada de chave, dessa consciência, tenho certeza que de alguma forma isso tocou o seu coração. Esses próximos sete dias são essenciais pra esse entendimento, essa consciência e que realmente se faça um novo momento, o seu renascimento. Tenha certeza, a vitória vem. E não que a vitória seja um momento de celebração grandiosa, não é isso, é a vitória de saber que se está em paz e que se está no caminho certo e que não se deve nada a ninguém e que você se perdoou por ter permitido, por ter sido inocente demais, por ter deixado se guiar pela uma emoção cega, se perdoou por simplesmente ter seguido o que o acreditava que era certo, mas precisou viver para entender o limite, precisou viver para se libertar e agora poder compreender a verdadeira essência do amor. meus parabéns a custa de muito sacrifício claro, mas tudo vai dar muito certo, meus parabéns por não ter desacreditado de ser você, era a sua jornada, era a sua experiência e era a sua forma de aprender as lições, então você sabe que Deus não colocou uma cruz maior do que você não poderia suportar, por mais difícil que tenha sido, mas você venceu, você aprendeu e agora é cruzar o portal e ir em direção a sua nova etapa, né meu amigo e minha amiga? Que forte mensagem, forte mensagem, meu Deus, vamos agora a quem se conectou a energia da jaspe vermelha, porque isso vai acontecer na sua vida amorosa em sete dias, vamos ver aqui, porque a primeira foi profunda, vamos ver aqui as mensagens, lembrando que ao final a gente tem a nossa oração magnética, e se assim você deseja participar, se assim você deseja que alguém pensa em você nesse instante, nesse momento, você vai colocar as iniciais dessa pessoa, quer que mais de uma pessoa pense em você? Coloca as iniciais de mais de uma pessoa, não tem problema, por isso que a gente tá falando das iniciais, pra que você fique aí livre, não precisa se prender, segue a sua intuição e vem com a gente nessa oração, que é o final da segunda leitura, agora, ao final da leitura da Jasper Vermelha, agora, meu amigo e minha amiga, isso vai acontecer na sua vida amorosa em sete dias, autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco, gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais, assim seja, assim é e assim está decretado, vamos juntos meus amigos, vamos juntos minhas amigas, isso vai acontecer na sua vida amorosa em sete dias, você, eita, eita, a vitória, a segurança, vejo pessoas seguras aqui e se sentindo real, aqui tem uma energia de pessoas que já estão decididas do que querem, já tem aqui o alvo certo, aqui tem pessoas já, ó, com a mira ali, só que entre a seta e o alvo tem todo um caminho, e me fala de um caminho de vitórias, ouve, ouve, ou está havendo um grande jogo de conquista aqui, vejo troca de mensagens, comunicações, visitas íntimas, ou alguém vindo, você abrindo a porta para alguém que vai vir te buscar para levar ao momento especial, essa pessoa vai combinar algo com você, você vai achando que vai para um lugar, essa pessoa vai te levar para outro, porque vai te surpreender, vai te surpreender, tá, e até mesmo com convite, uma proposta para passarem um fim de semana juntos, ah, eu não conheço ninguém, pois você se prepara, se você vai viajar, se você aí vai passar um fim de semana, um momento de tranquilidade, conhecer alguém muito especial nesse lugar, e se prepara que logo em breve você volta para esse lugar, tá, você vai com uma passagem, vai conhecer alguém lá especial, pode adotar, em menos de um mês você está voltando, pois é, outra energia que tem aqui, alguém, aqui já é movimentação, ação, vejo pessoas que realmente, tá, daqui para sete dias, cruzam o caminho de alguém, ou se consolidam com alguém, tá, já está aqui, prestes a realmente manifestar, e interessante que tem um segredo aqui que vem à tona para vocês, tá bom, alguém confiando um segredo a vocês, e esse segredo de uma certa forma, libertando vocês de algo, e permitindo que vocês se entreguem de verdade, pode ser que algumas pessoas aqui estão conhecendo alguém, e já não tá mais aquelas coisas, já não tá mais, ou até tá se relacionando assim, mas já tá bem mais pra lá do que pra cá, mas ao mesmo tempo não quer ainda largar o osso, entendeu? Pois vem alguma coisa à toa que pra à tona que pra você em primeiro momento você vai ficar assim decepcionada mas em segundo momento você opa peraí tô livre tirei esse peso tirei tirei isso aqui as pessoas meu amigo minha amiga não pense que não mas terminar uma relação é muito difícil quando terminam com a gente é uma coisa mas querer terminar com alguém também é muito difícil de dizer isso pra alguém que você em algum momento teve um sentimento muito grande e ter a responsabilidade de não afetar essa pessoa de não machucar ter a responsabilidade afetiva e alguns casos aqui tem isso de pessoas que já não se sente como antes mas ao mesmo tempo né tá ali ai que que eu faço ai né vem um segredo à tona que facilita bastante a condição pra vocês e que tiram um peso ai tá tem essa energia pra vocês aqui também pros próximos sete dias vejo visitas agradáveis e uma questão de uma via ou você conhece alguém que é de uma outra localidade você está bem plena bem belíssima no teu lugar tá conhece alguém que é um viajante que tá de passagem ou veio fazer um trabalho vocês se encantam e essa pessoa regressa em menos de um mês de novo pra te rever pra te reencontrar porque a química vai bater forte e muito forte mesmo vamos trazer aqui vamos trazer a dona sete porque aqui tá do babado hein meu amigo e minha amiga pois é vejo pessoas se sentindo muito confortáveis em conhecer ou estar com alguém em específico algo de uma forma muito natural tá bom também vejo vocês numa fase de muito amor próprio de muito entendimento sabe aquelas coisas de eu não preciso agradar aos outros primeiramente eu tenho que me agradar óbvio que eu quero que a pessoa se sinta bem em minha companhia mas eu compreendo que eu preciso também estar bem para que o momento seja agradável né ter uma troca segura fala sobre uma vitória aqui olha declarações de amigos também tá algum admirador secreto que você já se comunica já conversa e pode aqui tentar roubar um beijo seu nesses próximos dias já tem aí um amor que tá sendo guardado as sete chaves e talvez essa pessoa aqui tire isso aqui esses planos né do segredo e tente tá com tudo hein né tá com chama viu tomou tomou banho de rosa aí hein meu deus do céu tomou banho com açúcar você fez uma esfoliação no banho de açúcar porque só pode porque ó você mirou nu que tá vindo aqui sabe aquele meme da branca de neve queria alguém aí tem aquele depois embaixo ela com mano de pomba em cima isso olha aqui pomba me fala aqui também de uma tentativa de um amor do passado mas calma aí esse amor do passado tá casado e vai vir nessa cara de pau mesmo eu vejo você olhando e falando não tô acreditando pode ser que você saia pra algum ambiente né mas um ambiente ao ar livre onde tenha né celebrações pode ser um bar um restaurante um museu um shopping não sei um lugar ao ar livre um lugar onde tem pessoas tem pessoas ali naquele momento e esse ex amor está no mesmo ambiente que você cordialmente ali no momento a pessoa até fala com você e quando vê e você vê que tá lá a coleira no dedo tá tem a coleira no dedo e você perceber que a pessoa tá de gracinha pra cima de você aquela vai que cola uma noite nada mais eu vejo você assim cortando asinha na hora mas tá aqui vai acontecer nos próximos sete dias agora se você quiser ceder a tentação saiba que é uma coisa e nada mais tá algo mais e nada mais meu amigo e minha amiga mas vocês estão vocês estão tem uma energia aqui também de se não for amor do passado é alguém comprometido que trabalha junto com você que pode vir com uma proposta indecente saiba que essa pessoa não vai abrir mão do relacionamento que tem tá bom muito pelo contrário é muito bem resolvido só vai querer molhar o biscoito mesmo tá então entendeu 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 né alguém até descaradamente sabendo que pode te promover alguma vantagem e te fazer essa atração fatal né lembra aí desse filme atração fatal pois é bem isso 50 tons de cinza não vejo tão sadomaso assim então masoquista não não nesse tom é mais atração fatal mesmo tá e a pessoa não você não é a primeira e nem a última tá que essa pessoa costuma ter esse tipo de comportamento e é até rádio corredor até as pessoas sabem entende já é até comportamento usual assim estranho seria se não fizesse pois é as máscaras caem né meu amigo e minha amiga eu tô trazendo aqui as mensagens que tão sendo entregues sei que tá encontrando aí o destino cada e sei que tá vocês tão ouvindo é isso meu Deus do céu aconteceu mesmo mas tem gente que é cara de pau mesmo né meu amigo minha amiga tem gente que não vale um centavo tá lá tá casado tá casado come o do bom do melhor dentro de casa literalmente falando comer do bom do melhor mas nossa senhora né Jack tem carta aqui de homem até que tá com a mulher em casa com o filho ainda no resguardo tô te dizendo ai 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 viu mas fora essa situação aqui tem a parte boa tá só tô falando aqui porque porque mostra que você é muito movimentada muito trazendo muitas energias e não quer dizer que você tem que agarrar a todas muito pelo contrário corre desse lado aqui que tem várias mas tem algo muito mais legal aqui pra vocês tá principalmente dessa pessoa que você conhece na viagem e depois vai ou tá até mesmo alguém que você essa pessoa que vem e depois regressa em menos de um mês ah eu sou casada né meu amigo minha amiga você é casada mas você não tá morto nem morta não isso aqui tudo pode acontecer tá é só saber impor os limites agora pode ser uma viagem sim de lua de mel e que vocês gostem tanto que queiram até repetir o mais breve o mais rápido possível porque vai ser uma troca de energia muito boa tá as que estão casadas aqui me mostra até muito bem casadas agora as tentativas em vão vão sempre aparecer aí por aí tá e é aquela saber impor o respeito e segue o fluxo e nada impede realmente de alguém ver com a proposta indecente aí nesse caso saiba impor o seu limite definitivamente tá bom que é uma questão de caráter e de honra né e você vai e você logo vai saber que você não é a primeira nem a última e que a pessoa já tem esse comportamento e que já é frequente tá mas aqui amiga e amiga tem vitória pra vocês no campo sentimental num num geral tá bom meus amigos e amigas duas mensagens bem duas tiragens totalmente distintas acredito que a gente pôde atender a grande maioria de vocês que estiveram aqui conosco lembrando que estamos numa tiragem coletiva então adeque a sua realidade e tenha a compreensão de entender que a gente traz sempre um constante atualização visando atender a todos se hoje não foi pra você volta aqui amanhã 10 e meia da manhã que a gente tem uma outra temática pro amor eu tenho certeza ou vai lá nos vídeos já postados dá uma limpada na sua mente dá uma olhada na listagem e vai naquela capa naquela mensagem naquele tema que está te tocando mais o coração você não chegou aqui à toa ou por acaso a espiritualidade tinha algo que eu sei que vai fazer sentido em algum momento vamos a nossa oração para que alguém pense em você essa oração magnética para o amor já colocou as iniciais aqui abaixo do ser amado da pessoa do crush do marido do ficante da esposa quem que você quiser pode colocando aí livre e desimpedido eu também penso aqui oxe estamos no jogo meu amigo e minha amiga vamos juntos agora nessa oração que o ser amado pense em mim a toda hora e me acolha de novo em seu coração eu te amo olha pra mim recordes de mim deseja-me ama-me pelas divinas chagas de Cristo pelo sagrado sangue de Cristo pelas profetas pelos anjos pelos arcanjos pelos santos pelos apóstolos pelos oprimidos por tudo que é puro e bom pelos poderes do sol do céu do mar da lua pelo raio da trovoada pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza que esse ser amado não tenha descanso não coma não beba não fale não ria não durma enquanto comigo não falar e enquanto comigo não vier se encontrar porque eu fui feita para ti meu amor só quero teu bem lembra-te de mim volta pra mim que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz que Deus amance a tua exaltação que Deus amoleça o teu coração e te proteja não consigo te odiar apenas consigo te amar pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito filho pelo peso da Santa Cruz pelo que Cristo carregou pelas lamentações dos oprimidos pelo sangue dos inocentes e pelo choro dos infelizes tal como eles assim tu te sentirás e andarás a procurar-me e a perseguir-me no meio da multidão porque a tua vida sem mim não é nada se algum dia nos cruzamos foi porque Deus o quis se permitiu nenhum obstáculo nada nem ninguém nos fará separar seja feita a vontade de Deus volta meu amor o meu destino é te fazer feliz e ser feliz ao teu lado bendito seja Deus por ter nos criado que o ser amado neste momento onde quer que você esteja você perderá a concentração e seu pensamento se voltará para mim e você entenderá que não pode viver sem mim neste exato momento você começará a se desfazer do seu orgulho e sentirá agora mesmo com vontade de me ligar escrever agora mesmo você está pensando em mim você vai tentar resistir não resista o seu pensamento está em mim Senhor venho a tua presença pedir que a tua palavra se cumpra em minha vida me faça em Cristo ser uma nova criatura para que tudo se faça novo em minha vida que o passado que os erros e velhos maus hábitos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo peço-te também Senhor que me ajude a me reconciliar com o meu ser amado me ajude a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação que tanto ele quanto eu sintamos nesta necessidade e depois da reconciliação a alegria e a paz que vem de ti encontre morada em nós obrigado Senhor eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa por isso sei que atenderás a minha oração o meu clamor e o meu pedido Senhor também quero pedir quero que esse ser amado nesse exato momento esteja pensando em mim querendo a todo custo mesmo sem saber por que que tenha vontade de me ligar de me procurar que a mente desse ser amado sinta uma vontade irresistível de me ligar e que em sua mente e pensamentos só consiga enxergar a mim e por isso não posso precisar loucamente de minha presença me liga me chama me liga me chama me liga urgente me chama para ser amado me liga me chama me liga me chama me liga urgente ser amado me chame me ligue me chama me liga me chama me ligue urgente que esse ser amado me ligue ainda hoje ou o mais rápido que puder me chamando para falar e vai lhe dizer o que vem à mente e à alma. Vamos também clamar a Nossa Senhora do Desterro, que faça que esse ser amado, onde estiver ou com quem estiver pense em mim agora, faça que ele me abrace ainda hoje, apaixonado e pedindo arrependimento desenterre tudo o que está impedindo que esse ser amado vem para mim, afaste todos os inimigos e que ele não tenha pensamentos para mais ninguém e outras coisas, que esse ser amado pense em mim, me telefone e me ame, confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora do Desterro ajude o ser amado de onde estiver ou com quem estiver e faça que ele me ligue ainda hoje me abrace, apaixonado e arrependido afaste todos os amigos e pessoas que não desejam nossa felicidade, que ele não tenha pensamentos para outras coisas e outras mulheres e que somente pense em mim, me abrace e me ame loucamente, como nunca amou ninguém faça ele demonstrar a todos o amor que ele sente por mim e me assumir de uma vez por todas o mais rápido possível assim seja, assim é Nossa Senhora do Desterro haja por nós vamos também elevar o pensamento e pedir em oração em caso de desentendimento se houve alguma briga com o ser amado para que Deus interceda para amansar o coração dessa pessoa Deus amansa meu ser amado deixa ele mais calmo mais compreensivo eu sei que não sou nada e nem merecedora para te pedir isso Senhor mas venho até Ti te pedir que me livre das armadilhas do diabo que está tentando acabar com o meu casamento quero um ser amado melhor mais manso amigável compreensível e melhor de conviver eu acredito que a minha união vai melhorar me guarde guarde a minha família ilumine toda essa sociedade que está aflita neste momento de insegurança diante de tantos acontecimentos obrigada por tudo pela vida pelos amigos pela alimentação saúde e paz pelas forças do trovão que a minha imagem entre no coração desse ser amado para que nunca mais este diga não que esse ser amado sinta uma reação por mim ó grande universo trazei pra mim esse ser amado assim como o galo canta o burro rincha o sino toca a cabra berra tu hás de andar atrás de mim assim como o sol aparece e a chuva cai fazei com que esse ser amado dominado por mim preso debaixo do meu pé esquerdo com dois olhos te vejo e com três te prendo com o meu anjo de guarda peço para que esse ser amado sinta minha falta ande atrás de mim como uma cobra rastejante que me ame loucamente que sinta desejo por mim que não consiga olhar com desejo para nenhuma outra pessoa que não seja eu que atenda todas as minhas vontades que nunca me faça sofrer que durma e acorde pensando em mim e que sempre me tenha em seus pensamentos e que não consiga viver sem mim e que seus pensamentos e desejos sejam sempre voltados para mim que ele seja carinhoso e romântico comigo que assim seja vai vir atrás de mim humilde e manso para que possamos ter bom convívio e assim sermos felizes peço ao infinito poder para que o amor me procure ainda hoje peço isso ao poder do trovão que leve agora a minha imagem para dentro de seu coração para que esse ser amado sinta o amor enorme e grandiosa emoção a se lembrar de mim que ele passe por uma transformação que assim possamos ter a comunhão e que meu amor sinta um desejo por mim tão forte como um leão venha o senhor a tua presença pedir que tua palavra se cumpra em minha vida faça-me em Cristo ser uma nova criatura para que tudo se faça novo em minha vida que o passado que os erros velhos e maus hábitos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo senhor me ajude a reconciliar com esse ser amado me ajude me ajude a superar as dificuldades e impedimentos que estão atrapalhando desta reconciliação que tanto esse ser amado e eu possamos sentir novamente o fogo da paixão e assim nos reconciliamos e venha me procurar obrigado senhor eu creio que desejas que eu me reconcilie com essa pessoa por isso sei que atenderá a nossa forte oração assim seja assim é e assim está decretado até a próxima meus amigos se inscreva curta e compartilhe o nosso canal o clara evidência online